Olá, acho que agora sim, acho que agora estão me ouvindo. Boa noite a todos, a todos os convidados do Colégio Dom Bosco, aos nossos visitantes, aos pais que muito em breve estarão conosco fazendo parte da família Dom Bosco, e a todos vocês, professores, equipe, que já convivem e façam parte do nosso dia a dia. Hoje, durante a live de hoje, nós conversaremos um pouquinho sobre o nosso processo de retomada, como que o Colégio trabalha no nosso dia a dia, conhecendo um pouco as estruturas, como estamos adaptando todos os espaços, trazendo também uma novidade para os alunos novos, os alunos novos, que nós já estamos, né, com as matrículas abertas para o segundo semestre. Nós teremos, então, todo um processo de integração agora no mês de julho. Então, eu peço para que todos vocês que estão aqui presentes nesta live, para que vocês compartilhem esse link aqui do YouTube que vocês estão assistindo, ou do Facebook, que hoje nós estamos no YouTube e no Facebook, para alguns amigos, para aquelas pessoas que hoje, que ainda não fazem parte da família Dom Bosco, e que, com certeza, será muito importante, né, receber e ter essa oportunidade de vivenciar um pouquinho dessa nossa educação de excelência, de tudo que nós estamos realizando, de tudo que nós estamos fazendo. Bom, aproveitando, quero compartilhar aqui também com vocês, durante essa semana, enquanto vocês compartilham com os amigos, dão joinha aqui na nossa página, quero compartilhar que, nas próximas sextas-feiras, teremos uma live muito importante, com o pediatra Marcos Coelho, que falará um pouquinho sobre como lidar com a insegurança, com a ansiedade e com as dúvidas, né, nesse período de isolamento social, de distanciamento, nesse período que todos nós estamos recolhidos, e que agora, aos poucos, nós estamos voltando. E é importante também falar um pouco da importância da rotina, da disciplina, e como nos reorganizar para voltar novamente, né, como que vamos lidar com as emoções, com as questões, com a nova rotina desse ensino híbrido, onde alguns dias serão na escola, serão presenciais, e outros dias serão em casa. Então, nós conversaremos sobre tudo isso, junto com a presença do pediatra, lembrando que pediatra, ele atende, né, até no mínimo 15 anos de idade, hoje, lógico que tem os especialistas, que tratam também da adolescência, mas ele é um pediatra que ele atende todos, desde zero anos de idade até os jovens. Então, espero aqui todos vocês para esse momento. Bom, e falando então aqui um pouquinho desse nosso, do Dom Bosco, 25 anos, antes de eu começar a apresentar para vocês, eu quero saber quem está aqui presente, qual a faixa etária, qual que, do filhos de vocês, qual que, se vocês moram aqui na Zona Norte, qual que é o endereço, qual que, o endereço não, desculpa, qual que é aqui a localização, para que a gente possa até direcionar aqui a nossa live, compartilhando e com todos os, e contemplando todas as faixas etárias. Enquanto vocês colocam e vão compartilhando, eu vou olhando aqui os comentários de vocês. Vamos lá. Quero apresentar também, então, hoje aqui na nossa, para compartilhar aqui na nossa noite, hoje nós estamos com toda a equipe, toda a equipe não, mas com algumas pessoas aqui da equipe, representando toda a equipe aqui do colégio, a Adriana, né, a nossa diretora pedagógica, a Ana Paula, a Thaís, a Thaís da Educação Intuitivo, né, a Thaís do Bilingue, e a Rosa, nossa gerente aqui de infraestrutura, também está aqui essa noite, então, nós todas, toda essa equipe, que hoje compartilhará aqui com vocês, esclarecerá um pouquinho das dúvidas, apresentaríamos a forma com que nós trabalhamos, já trabalhamos, da forma com que nós iremos ainda trabalhar, e como que estamos nos organizando, né, fora toda essa equipe maravilhosa que está aqui presente, também nossos professores, coordenadores, nós também temos toda a equipe da orientação educacional, e os demais coordenadores, aqui acompanhando o nosso chat, também interagindo aqui com vocês. Bom, pessoal, eu vou dando continuidade, deixa eu ver aqui quais foram, Zona Norte, quarto ano, Parada Inglesa, 1 em 17 anos, temos público aqui para todas as faixas etárias, aqui, para conversar um pouquinho aqui, olha, Vila Marieta, muito bom, quinto ano, Serra da Cantareira, saudades também de todos vocês, vamos lá. Então, iniciando, deixa eu só, mutar aqui, só para nós não termos problema, iniciando aqui a nossa, a nossa live do dia de hoje, eu não tenho como não compartilhar com vocês, iniciar pela nossa missão, a missão de formar nossos alunos por meio de uma educação diferenciada, despertando valores éticos e morais, com ensinos de excelência e resultados, tornando os cidadãos empreendedores e conscientes de seu papel na sociedade. É isso que nos move diariamente, é por isso, né, que estamos empenhados, dedicados, para trazer, né, e ofertar uma educação realmente diferenciada por meio desse, por esse ensino de excelência, principalmente no momento que nós estamos vivendo, acho que os valores éticos, né, e os morais nunca foram tão importantes, tão essenciais na nossa sociedade, e ao mesmo tempo, tornar, né, nossos alunos ali empreendedores da sua vida, do seu futuro, protagonistas das suas atitudes, dos seus estudos, mais do que nunca, hoje o aluno, ele é muito, ele precisa ser protagonista, né, por mais que todo o suporte que o colégio tem dado, é essencial que o aluno ali esteja no comando dos seus estudos. E aí eu trago para vocês, então, um vídeo aqui, né, do colégio dos nossos, um pouquinho dos nossos 25 anos aqui com vocês. ao longo dos nossos 25 anos de história, o Colégio Dom Bosco, em busca da excelência, se consolidou como uma escola referência na Zona Norte de São Paulo. O Colégio Dom Bosco atende do berçário ao ensino médio em quatro sedes, sede ESE, sede Horto, sede Direitos Humanos e sede Santinês. Em parceria com as famílias, os nossos alunos aprendem e enxergam o Colégio Dom Bosco como um local de pleno desenvolvimento, moderno, humano e afetivo. A tecnologia foi e será a nossa aliada no processo contínuo dos nossos estudantes. A minha adaptação ao EAD foi rápida pelo fato de que a gente já fazia trabalhos online nos anos anteriores. Nós estamos evoluindo. Apesar de tantas mudanças recentes, mantivemos o amor e a nossa dedicação pela educação. Estamos 100% conectados. Bom, é um vídeo rápido, de um minuto. Prometo para vocês que em setembro, quando realmente completaremos 25 anos de existência, teremos um vídeo comemorativo, contando inclusive com todos, com toda a comunidade, com todo mundo que faz parte dessa nossa história. E para o dia de hoje, uma das novidades que nós vamos trazer é a nossa, ela até chama a como live tour o tema do nosso encontro, é a oportunidade que nós estamos trazendo para que os pais, que ainda não fazem parte da comunidade do Ombosco, que eles possam conhecer todo o nosso colégio, que eles tenham um atendimento da mesma forma que eles teriam um atendimento presencial, que eles tenham esse atendimento de forma virtual, mas conhecendo e interagindo. Então, uma novidade que eu quero apresentar para vocês está aqui no nosso próximo, no nosso próximo slide, deixa eu compartilhar a tela com vocês, que entrando no nosso site, deixa eu voltar e colocar o áudio, gente, só um minutinho, se a gente não coloca aqui o áudio. Ok. Entrando aqui no nosso site, no site aqui do Colégio Ombosco, acho que a maior parte de vocês já visitou, acabamos de lançar esse link, onde? Clicando aqui para conhecer, nós entraremos num tour virtual. Esse tour virtual, ele contempla todas as unidades, as quatro sedes aqui do Colégio Ombosco, estamos finalizando, então ainda os nossos, né, essas fotos aéreas, os nossos helicópteros aqui, que está trazendo a visão aqui das unidades, elas estão ainda com um videozinho aqui com um link aqui errado, na posição, mas olha aqui, tem alguém me chamando, deixa eu ver, vocês poderão ligar aqui para o colégio. Eu vou... Só um minutinho. Olá, boa noite. Boa noite, Gislene. Eu não estou ouvindo o seu áudio. Bom, eu deixo, eu quero só confirmar como é que vocês estão visualizando. Pessoal, só um minutinho, que eu acho que vocês não visualizaram a tela que eu entrei. então, entrando em nosso site, prometo que é mais fácil do que... Pronto. Então, aqui, entrando em nosso site, clicando para conhecer, vocês terão a oportunidade de entrar no nosso tour virtual, tá? Então, esse tour virtual tem aqui o botãozinho da chamada que vocês podem realizar aqui a chamada. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês, só um minutinho que tem um delay aqui do vídeo. Deixa eu confirmar se para vocês agora... Ok. Pronto. Então, clicando aqui nessa imagem, vocês vão ter aqui a opção desses botõezinhos de fazer uma chamada. E na hora que for realizada uma chamada, nós vamos... Uma das nossas atendentes terá o prazer e a honra de conversar com vocês. Então, eu peço... Deixa eu confirmar aqui se nós estamos com alguém aqui na chamada. opa, deixa eu ver se mudou. Só um minutinho, acho que agora vai, Gi. Pronto. Agora estamos aqui no ar compartilhando com todo mundo. Eu vou só... Até, inclusive, deixa eu... Colocar essa tela, porque aí essa tela todo mundo visualiza, nos visualiza melhor. Então, eu fiz um convite aqui para a Gislene, talvez vocês não escutem, né, mas eu estou escutando. A Gislene é uma das, né, das nossas secretárias, da nossa equipe de atendimento, então, provavelmente, ela será uma das pessoas que estará aqui com vocês na live. E aqui, de acordo com as informações que vocês quiserem, nós estaremos passando um pouquinho para vocês de cada espaço, mostrando aqui um pouquinho das unidades. Então, aqui, ó, por exemplo, eu estou clicando aqui na... Eu trouxe para vocês a nossa sede, o horto, o pátio da nossa educação infantil. Inclusive, ela está toda, né, reformada, ela está toda nova, essa live, ela foi, essas gravações foram feitas antes do período de que nós adaptamos, né, e nas próximas, durante a live, nós iremos mostrar toda a escola sinalizada, as imagens todas já adaptadas para o dia a dia, para a nossa nova realidade, né? Então, a cada botão, de acordo com que vocês forem, o interesse de cada faixa etária, nós teremos aqui o prazer de passar para vocês como que, como que é o espaço, de que forma que nós trabalhamos, em alguns botões, nós compartilharemos com vocês, daqui a pouco, esse link, vocês terão a oportunidade também de entrar e visualizar alguma atividade acontecendo, então, aqui, por exemplo, aqui no programa, programa bilingue, eu não vou clicar no botão, porque tem um vídeo aqui passando, mas eu vou apresentar esse vídeo para vocês. Existem vários campos que nós temos aqui uma imagem, ou uma imagem, ou um vídeo, de trazendo um pouquinho da realidade, né, daquele espaço, como que é para não ficar essa coisa fria, só o nosso mobiliário, e aí nós vamos tirando todas as informações também, que você, né, convidado, que você tenha também. Então, nós estaremos apresentando todos os nossos espaços, todos os nossos, olha aqui, o cantinho dos sabores do berçário, de que forma que nós adaptaremos, de que forma que esses, que os bebês vão voltar, nós teremos aí a oportunidade de mostrar as fotos para vocês, de compartilhar aqui todos os espaços, deixa eu colocar aqui no auditório da Santinês, pode ser que eu tenha um vídeo para passar para vocês. aqui demora um pouquinho, pessoal, porque eu estou com muitas janelas abertas, né, então, mas com certeza, se vocês já entraram, aí vocês já estão vendo, conseguindo visualizar a oportunidade, a forma fácil com que vocês conseguem visualizar. Pronto, aqui é um pouquinho, então, da nossa Santinês, do nosso espaço maker. Ok? Ok. Bom, eu, deixa eu voltar aqui à câmera, com certeza, até o final da nossa live, nós conversaremos mais um pouquinho sobre esses espaços, de que forma que essa, essa live, tudo, ela pode acontecer, então, eu vou voltar aqui e compartilhar, porque, como que, às vezes, eu acho que algumas dúvidas, terá alguém sempre no ar, né, sempre terá alguém para estar apresentando a escola? Sim, né, nós teremos, no horário comercial, sempre uma pessoa, das 8 às 18, uma atendente, mas, caso ela esteja ocupada, então, vocês terão também a disponibilidade, aqui um botão, para agendar, tem um calendário que vocês conseguirão agendar o melhor horário para vocês serem atendidos. Então, amanhã, a partir de amanhã, às 13 horas da tarde, esse recurso já estará disponível, então, vocês conseguem já fazer ali o agendamento do horário para conversar com uma das nossas atendentes, conhecer toda a proposta, inclusive, muitas vezes, a própria coordenadora, né, tem a disponibilidade, a própria coordenação pedagógica do segmento, ela participará dessa live com vocês, já fará todo esse atendimento virtual com vocês. Então, só compartilhando aqui um pouquinho os espaços, que aquela live, ela não trouxe ainda, quando nós gravamos, elas não estavam preparadas, então, só passando aqui para vocês, como que nós adaptamos e como nós adequamos, então, aqui todos os espaços do colégio já têm esses tótens de álcool gel, a sinalização do distanciamento do chão, no pátio, nas cadeiras, os lugares que podem sentar e os que não podem sentar também, chegando no colégio, a pessoa sempre aferindo, nós já estamos com os colaboradores que voltaram a trabalhar essa semana para preparar tudo isso para vocês, planilha de atendimento, com a medição aqui, a aferição da temperatura, esse controle, máscaras, sala de aula também, todas essas salas, essas carteiras que vocês estão vendo com essas placas, elas estão, serão inutilizadas, então, não poderá sentar alunos, somente 50% da sala ou respeitando o distanciamento de um metro, álcool gel em todas as salas, no refeitório da educação infantil, hoje nós improvisamos, né, e trouxemos para vocês nessa foto, esses personagens representando os filhos de vocês, né, então, de que forma com que eles estarão sentados, terão o distanciamento, mas nessas cadeiras que não serão ocupadas, nós colocaremos ali um personagem, um personagem para que eles não se sintam, né, tão isolados, terão seus companheiros também do refeitório na hora, então nós teremos aí vários personagens em cada cadeira para que esse distanciamento seja um pouco mais lúdico, mais divertido e que eles possam interagir de uma forma, né, interagir com os amigos à distância, mas de uma forma mais tranquila, pensando muito realmente no ano emocional das crianças. Aqui as salas de aula, então já da educação infantil já diminuindo, então algumas carteiras serão distanciadas, teremos esse distanciamento e várias carteiras inutilizadas, aqui uma sala da sede de direitos humanos também, com o distanciamento, alternando os alunos, a entrada da direitos humanos também já toda sinalizada para as pessoas entrarem, o distanciamento que é necessário, muito álcool gel, tá, aqui um pouquinho da sede eze também toda reforçando e lembrando, e a campanha que nós colocamos, as sinalizações, elas são, de acordo com cada segmento, nós temos aí uma identificação visual, também a mesma questão, fazendo a ferição da temperatura, os espaços, álcool gel, totem aqui de álcool gel para que todo mundo pise, o aluno pise e o álcool gel caia na mãozinha, e para conversar um pouquinho e apresentar de que forma nós estamos trabalhando e como que nós trabalhamos com toda essa parte pedagógica, também com os alunos e com a comunidade do colégio, eu convido aqui a Ana Paula para compartilhar de que forma, Ana, eu acho que temos toda a parte da infraestrutura, que ela é muito importante, a live, os espaços para compartilhar, mas é importante a gente compartilhar também de que forma nós trabalhamos, sempre trabalhamos, estamos, trabalhamos e continuaremos a trabalhar. Bom, boa noite, é importante mesmo ter um espaço e falar como funciona esse espaço, não só a parte física, mas como é que nós trabalhamos na parte pedagógica. Então, todo o nosso planejamento, nosso plano escolar está pautado na educação, na base nacional comum curricular, isso desde a educação infantil até o novo ensino médio, então, a escola se propõe a trabalhar desenvolvendo as competências e habilidades necessárias para o século XXI, falando das 21 competências socioemocionais, mais todas as 10 competências propostas ali na base. Então, essa é uma das diretrizes do nosso trabalho. E isso nós fazemos bem em parceria com a plataforma de ensino do SAS, que nos dá o suporte pedagógico no sentido do material didático, na plataforma, então, hoje nós temos um sistema de ensino que nos atende com uma coleção atualizada, então, sistematicamente, eles estão atualizando as coleções todas sempre com informações e com as alterações necessárias até de um semestre para o outro, com relatórios personalizados, então, todas as atividades que os alunos conseguem fazer dentro da plataforma do SAS, e nós temos utilizado muito, utilizado muito dentro do processo de aulas remotas, são com relatórios personalizados, então, o aluno faz essas atividades dentro da plataforma e tem essa possibilidade do relatório, não só os alunos, como também a escola, que isso é importante para nós, como está sendo o desempenho dos nossos alunos, é um parâmetro que nos ajuda no nosso cotidiano e na construção dessa diretriz pedagógica, o SAS também oferece as videoaulas, que é um trabalho que os alunos têm oportunidade de estudar além do que o professor dá, orienta das atividades. Também temos em parceria a nave a vela, construímos o espaço maker, que ele até passou um pouquinho, a Rose acabou passando um pouco das imagens dele, um espaço onde a construção acontece, é a mão na massa mesmo, um currículo voltado também para inovação, criatividade, desenvolvimento de competências básicas para os dias atuais, como trabalhar em equipe, isso vem desde lá do primeiro ano, segundo ano, com essa construção e essa concepção de inovação e mão na massa, né, do hands-on. Bom, Ana Paula, é importante lembrar também, né, que nós não paramos, né, nenhum dia, o colégio continuou, então nós estamos computando aí normalmente toda a carga horária, os dias letivos. Sim, não tivemos um dia sequer, né, parados todos, isso porque nós tivemos a oportunidade, né, a escola investe muito na tecnologia, mas também na formação dos professores, dos orientadores, da coordenação, no sentido do uso dessa tecnologia. Então, nós já tínhamos, né, um certo domínio das plataformas e isso foi uma possibilidade de trazer, de continuar a aula mesmo com esse distanciamento, né, as aulas remotas, elas se iniciaram praticamente no dia seguinte que a escola foi fechada, nós não paramos, né. Eu vou passar um videozinho aqui para eles e nós vamos falar, então, durante o nosso encontro hoje aí dessa previsão de retomada. Eu vou compartilhar agora novamente com vocês um vídeo. Tchau. 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 Bom, e para conversarmos então um pouquinho sobre essa parceria, de que forma nós trabalhamos e tudo isso que passou no vídeo, eu consigo então aqui a Adriana, nossa diretora, né, pedagógica. Adri, você quer compartilhar aqui um pouquinho esse nosso trabalho de forma rápida. Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo, né, é um prazer ter vocês aqui mais uma noite. Além de todo o trabalho pedagógico, a nossa parceria família escola continuou. Então, nós continuamos aí com os atendimentos individualizados, as professoras em reuniões com os pais, nós continuamos atendendo aí pelo aplicativo, agenda digital, tivemos as nossas lives, pelo Clipe Escolas comunicados, as notas dos alunos, parciais e boletins, as ocorrências, tarefas de casa, então, realmente a rotina continuou, tanto no pedagógico como nessa parceria que para a gente é tão fundamental. O Colégio Dom Bosco trabalha com muitas tecnologias, né, então a gente utiliza algumas ferramentas que até foi, que nos permitiu dar continuidade aí às aulas remotas. Todos os alunos, desde o berçário, tem os de e-mail, então ele já tem o e-mail, só pequenininho, tem sim, tem seu e-mail institucional, nós trabalhamos com o Google Sala de Aula, plataforma do SAS, agenda digital, nós temos o nosso site e temos o site exclusivo da educação infantil e do berçário, lá nós colocamos várias atividades, histórias, músicas, muitas coisas sobre nutrição, temos receitas maravilhosas que a nossa nutricionista tem colocado lá, temos aí o nosso canal no Instagram e agora o Telegram também com a parceria dos pais, onde eles estão compartilhando os serviços, está sendo bem enriquecedor. Adriana, lembrando que também nós temos o site também do Bilingue, né? Do Bilingue também. Tá, bom, temos aqui de que forma que tudo isso é organizado, então os pais que não são hoje da comunidade, né, Dom Bosco, acho que devem estar se perguntando, mas como que isso acontece, as aulas, como que eu sei, como que eu devo fazer, então se você puder compartilhar um pouquinho como que são os roteiros de estudo, de que forma que os pais recebem esse link. Todos, todo domingo, às 18 horas, os pais recebem da educação infantil até o quinto ano, eles recebem toda a programação no ensino fundamental, anos finais, ensino médio, eles recebem de um dia para o outro. Nesse roteiro, nós temos todas as atividades, o site, tudo que vai ser realizado aí ao longo da semana ou do dia, na questão do ensino fundamental, anos finais, ensino médio. Então, nós temos links de acesso, temos o Para Saber Mais, então, atividades complementares, as avaliações, então os pais conseguem se programar para as aulas e os alunos também, porque eles já conseguem olhar o roteiro e ver quais aulas que serão ao vivo, quais as atividades que eles deverão fazer para depois compartilhar com as professores? Lembrando que o ensino fundamental, os anos finais e o ensino médio, eles recebem um dia antes, eles têm praticamente todas as aulas são ao vivo, eles também têm uma outra organização, eles precisam, então, um dia antes, até para lidar com a ansiedade que eles têm dessa organização e desse volume, que é um volume bem diferenciado, então, nós precisamos, um dia antes, eles recebem não só as atividades do regular, mas também os alunos que participam dos cursos técnicos, nós falaremos com vocês um pouquinho mais para frente, os itinerários, todos esses outros complementos que nós temos aí ao ensino regular, eles também recebem toda a programação. Bom, e aí nós temos também que nós não paramos as aulas dos cursos extras, alguns cursos, lógico, que não são possíveis de acontecer, que precisam ser de forma presencial, mas todos os cursos que são possíveis e que nós encontramos um caminho para que eles acontecessem de forma virtual, nós estamos contemplando. Então, o pessoal também, os alunos têm, os alunos que são participantes, eles têm aí a opção de participarem das aulas de pintura em tela, balé, né, coral, música, dança, enfim, tem uma ginástica rítmica, vários cursos que aconteceram em a partir do mês de maio e para o mês de julho nós estamos também repensando toda essa programação e todas essas atividades até trazendo uma programação diferenciada para o mês de julho. Nós teremos as férias no mês de julho, durante o mês de julho será considerado férias para o ensino fundamental e para o ensino médio, somente a educação infantil que continua, mas mesmo para os alunos que estarão de férias, nós teremos uma programação muito diferenciada, aguardem, até o final da semana nós divulgaremos, não, né, lógico que teremos todo o apoio pedagógico para os alunos que precisarem, mas além desse apoio pedagógico, nós firmamos parcerias, ah, já não aguento, já vou, já vou contar aqui um pouquinho para vocês, com a Happy Code, então vocês terão aulas aí com a Happy Code de uma forma toda gratuita, teremos aulas de comunicação, né, também com a equipe da Oficina dos Menestréis, e mais alguns parceiros e mais algumas atividades que serão bem lúdicas, quem sabe uma live de mágica, algumas histórias presenciais, algumas histórias, alguns teatros, algumas histórias aí contadas, então, tanto isso, tanto para o bilíngue quanto para todo o ensino fundamental, o ensino médio participar. Não que a educação infantil não esteja convidada, também estão convidados, e tudo isso, algumas programações serão voltadas exclusivamente para os alunos do Colégio Dom Bosco, e algumas nós iremos compartilhar com toda a comunidade. Bom, adiantando aqui, então, um pouquinho, como que acontece, como que vivemos, né, o do berçário e a nossa educação infantil. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do nosso dia a dia. Aqui no Colégio Dom Bosco, as crianças do berçário da educação infantil têm a oportunidade de brincar, observar, experimentar, questionar, explorar, movimentar-se de formas diferentes, ouvir histórias, pintar, desenhar, ouvir músicas. Essas experiências são fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. possibilitamos aos nossos alunos momentos que envolvam interações e brincadeiras, garantindo os direitos de aprendizagem propostos na BNCC. Por meio da agenda digital, nós oferecemos um atendimento individualizado às famílias e os pais recebem também uma foto com um relato do que os alunos realizaram no colégio. Desde pequenos, por meio dos projetos valores, trabalhamos as habilidades socioemocionais essenciais para o convívio em nossa sociedade. Faça parte, você também, da família Dom Bosco. Oi, Thais, que vídeo lindo que vocês prepararam com muito carinho. Boa noite, Rose. Boa noite a todos do Colégio Dom Bosco e daqueles que querem fazer parte. A gente assiste esse vídeo e morre de saudades, só tenho isso a dizer. Mas, realmente, nós estamos aí também com as aulas remotas para o infantil, um grande desafio, mas que está dando muito certo. E como vocês viram um pouquinho aí nos vídeos, nós trabalhamos com agenda digital, então todos os dias as famílias recebem uma foto, um resuminho do dia para saber um pouquinho de como foi, os pais sempre ficam com essa curiosidade. Estamos também fazendo os roteiros de atividades, como a Adriana nos disse, então ali tem toda a programação das aulas e também uma gama grande de oportunidades e de diferentes atividades para que as famílias possam participar com as crianças. O programa bilingue também não parou, continuamos com o programa bilingue, os conteúdos digitais mais interativos, tudo que a gente já tinha, agora nós temos ainda mais, e essas crianças estão dando um show com a tecnologia. O inglês diariamente para todo mundo, então a nossa equipe de bilingue tem feito momentos para que as crianças tenham aulas de inglês diárias, e também estão sendo bastante proveitosas. As práticas esportivas, como a Rose colocou, então toda sexta-feira a turminha do primeiro ano tem aula de dança, as terças-feiras a turminha do infantil tem aula de balé, então a gente sabe o quanto esse momento é importante que as crianças também se exercitem, estamos muito em casa, e eles precisam gastar energia. E toda a questão aqui de aulas interativas, de tudo que a escola propõe, e um guia de orientações para as famílias, que nós também fizemos para que possa ajudar e estreitar essa parceria. O nosso colégio ele conta com uma central de monitoramento, então essa salinha que vocês estão vendo, quatro telas, uma de cada sede, onde é possível fazer o monitoramento o dia todo, todas as coordenadoras têm acesso, e nós podemos estar ali por dentro de tudo o que acontece. Também oferecemos o período integral, então o nosso período integral, ele vai desde o berçário até o nono ano, sempre com atividades diferenciadas, né, para que as crianças possam aproveitar, né, elas são acompanhadas pelas nossas auxiliares, que as orientam na lição de casa, nos trabalhos, nos roteiros de estudos para as provas, né, são crianças que permanecem um tempo grande no colégio, e às vezes chegar em casa e ainda estudar fica inviável. e também orienta, claro, a parte de lazer, né, afinal, eles já tiveram um período de estudos, o outro período é o lazer e as atividades diferenciadas. Bom, Thaís, lembrando, né, que tudo, todo esse, tudo isso se estende a todos os segmentos, né, então, no fundamental, no ensino médio, então, desde a, desde a educação infantil, na verdade, desde o berçário, né, Thaís? Desde o berçário, os pais recebem esse guia, mesmo os bebês, né, à distância, é lógico que nós não temos, temos uma programação para os bebês, mas não é que os bebês tenham aula, né, remota, mas os pais, né, participam, então, semanalmente, nós temos os encontros, os pais, os berçários, o chá da tarde, eles estão criando um portfólio, nós criamos um portfólio digital, então, todas as nossas, eh, as orientações, tudo que está no guia, para que eles consigam em casa também desenvolver toda essa parte, né, importante dos bebês, essa parte de, eh, motora, de psicomotricidade, cognitiva, e eles vão, estão compartilhando conosco. Bom, agora eu quero passar para vocês, então, um pouquinho aqui do nosso vídeo, do ensino fundamental, de que forma que, que acontece o nosso trabalho. No ensino fundamental, anos iniciais, todas as habilidades e competências presentes na BNCC são fortemente trabalhadas em nossas aulas. A inovação e o desafio tecnológico sempre foram marcas presentes do Colégio Dom Bosco, desde a aquisição dos equipamentos, passando pela formação dos professores, até chegar ao cotidiano dos nossos alunos. Por meio da agenda digital, os familiares conseguem acompanhar o dia a dia dos nossos alunos. No Colégio Dom Bosco, o esporte é visto como ferramenta de socialização e instrumento pedagógico, capazes de desenvolver as competências comunicativas, sociais e técnicas. Nossa sede conta com laboratórios, sala de artes, sala de inovação e tecnologia, dança, música, quadras e sistema de drive na entrada e na saída de nossos alunos. Com o Ensino de Excelência, buscamos formar cidadãos empreendedores e conscientes de seu papel na sociedade. Bom, Adriana, vamos compartilhar um pouquinho, então, desse Ensino Fundamental? Vamos sim, Rose, mas só voltando aí para o berçário, essa semana nós começaremos com as contações de histórias. Então, de terça e quinta às 18 horas, os nossos bebês contarão aí com toda a equipe de berçariça e uma contadora de história, a nossa auxília Juliana. Então, ela vai contar algumas histórias bem interessantes para os nossos bebês. Então, participem, tá bom? E aí, voltando aí para o Ensino Fundamental, nós continuamos aí a todo vapor com as aulas, com os conteúdos aí da agenda digital, os roteiros de estudo, que hoje os nossos alunos estão bem adaptados, eles já conseguem, eles mesmos entrarem no roteiro, nós estamos aí com o show do intervalo, então, na segunda-feira a gente conversa um pouquinho sobre as emoções, então, nós temos alguns jogos, algumas brincadeiras, fizemos aulas de culinária também para aproveitar esse tempo aí do intervalo, nós temos também todas as atividades aí do programa bilíngue acontecendo, as videoaulas do SAS, plataforma gamificada, então, eles, pelo Eureka, eles conseguem fazer alguns jogos, as professoras também estão colocando vários jogos para que a criança aprenda de uma forma lúdica, que esse período fique gostoso também, a gente prioriza a questão também do aprender a aprender, e é o que os nossos alunos estão tendo a oportunidade agora. Nós temos os relatórios de acompanhamento, as avaliações estão acontecendo, estamos com um grupo de apoio, então, as crianças que estão com dificuldade, elas são encaminhadas para o grupo de apoio, e contamos também com suporte no período integral, no contraturno. Então, quando a criança não consegue cumprir o roteiro do dia, ela pode contar com a ajuda de nossos auxiliares. E as práticas esportivas online, que não só para os nossos alunos, nós temos também a aula de street, que é aberta para toda a comunidade, então, querem dançar um pouquinho, nós temos aula de street, temos também yoga, para também dar uma relaxada nesse período, então, o colégio está aí conectado e a todo vapor. E eles estão aqui um pouquinho na contagem regressiva, por conta das férias, como eles não pararam e já entraram todo nesse ritmo, mas está sendo muito gratificante, ver o quanto que eles atingiram, o quanto eles aprenderam, o quanto eles conseguiram se adequar, se adaptar, e agora, a partir da semana que vem, é o momento desse descanso, de recarregar as energias, a bateria para esse segundo semestre, então, uma das opções realmente do colégio em não ter interrompido o processo, foi até mesmo para que o ano não ficasse tão longo, tão pesado, e que não tivesse ali aquele corte, no início que eles tinham começado com as atividades. E eu vou compartilhar agora aqui com vocês, então, o nosso ensino fundamental, é anos finais e ensino médio. No Colégio Dom Bosco, priorizamos a formação integral dos nossos estudantes, proporcionando autonomia e protagonismo aos nossos alunos. A formação docente é uma de nossas premissas, os nossos educadores já estavam preparados mesmo antes da pandemia. Pessoal, eu vou voltar. No Colégio Dom Bosco, priorizamos a formação integral dos nossos estudantes, proporcionando autonomia e protagonismo aos nossos alunos. A formação docente é uma de nossas premissas. Os nossos educadores já estavam preparados mesmo antes da pandemia com o uso da tecnologia em seu cotidiano. Os nossos professores estão em constante estudo para aperfeiçoar as estratégias didáticas e diversificar as formas de ensinar e avaliar os nossos alunos. Quando chegou a pandemia, as aulas começaram a ser virtuais e não deixam de ser animadas. Foi muito importante para mim a escola ter adotado esse sistema. Estou tendo muitas lições e já vou entrar numa semana de provas. Já tive dois simulados. A cada ano, dobramos o número de aprovações nas universidades de ponta. Mais do que resultados, o Colégio Dom Bosco prepara o aluno para a vida. Oi, Ana Paula. O que você conta um pouquinho dessa unidade, desse trabalho maravilhoso também que vocês estão desempenhando, você e toda a equipe, né? Sim, nós também, né? Continuamos com as aulas remotas pela agenda digital, então as famílias recebem todo o roteiro de atividades do dia seguinte, com ainda a preparação para os vestibulares, as videoaulas que são integradas, o High School continua funcionando aí até a partir do nono ano, o High School funcionando, as tarefas online na plataforma, os jogos gamificados, os itinerários formativos, os itinerários técnicos continuam funcionando de forma remota com os nossos alunos e os nossos professores. sem contar nos vários simulados que eles já fizeram desde que começou o ano. E nós temos uma nova abordagem dentro do ensino médio que veio até um pouquinho antes, né? Da legislação, então a escola já vem com esse novo contexto dos itinerários. E dentro dessa perspectiva, além dos itinerários de uma nova abordagem para o ensino médio, tem uma grande preocupação com a redação, que é uma das questões que colocam ou não um aluno dentro de uma boa universidade, nós sabemos disso. Então nós temos, em parceria com a redação Nota Mil, uma forma de ter uma avaliação externa dessa redação que o aluno produz na nossa escola, né? Com a formação, com os nossos professores, e essa redação é corrigida com corretores que já fizeram correções do Enem e que dão os critérios muito claros para os alunos onde eles precisam melhorar. Então aqui vocês estão vendo é o relatório que o aluno recebe, então ele sabe qual é a dificuldade e como é que ele pode melhorar nessa avaliação, nessa redação, produzir melhor. Porque é muito fácil quando nós falamos em produzir, né? Mas como? Quais são os caminhos para se produzir melhor? Então os alunos, hoje eles estão digitando, mas se você puder passar a Rosi até ela, anteriormente eles estavam redigindo manuscrito, né? A redação deles e essa redação vai para a plataforma e lá na plataforma os redatores fazem os apontamentos do que precisa melhorar e como eles podem fazer essa melhora. Hoje os nossos alunos estão já usando digital, né? Então eles estão digitando a redação para agilizar todo esse processo de formação e consciência, de onde eu estou e para onde eu posso ir para melhorar nesse aspecto da redação que é importante mesmo nos vestibulares. É, isso é muito importante, né? Eu acho que ter essa devolutiva, não só a nota, você tirou, né? É. Tanto na redação, mas o que faltou? Onde eu preciso, né? Realmente melhorar? Acho que esse é um retorno aí maravilhoso que todos os alunos, né? recebem do ensino médio, no ensino fundamental, também nos simulados, sempre que possível, também nós iremos, utilizamos, iremos, né? Utilizar a plataforma para que eles tenham, né? Não tão constante quanto o ensino fundamental, o ensino médio, né, Ana? O ensino médio tem praticamente, acho que, semanalmente essas redações, mas para que os alunos também possam, do ensino fundamental, também construindo todo esse processo, né? Bom, e o ensino médio é um momento feito de escolhas, né? E conta um pouquinho dessas escolhas que os alunos têm a, quando ingressam no ensino médio, tem a oportunidade, né, de realizarem. É, e nós gostamos bastante dessa imagem, né, Rose? Porque são várias escolhas e eles precisam fazer, né, ter aí essa, fazer uma escolha, fazer uma opção. e aí nós falamos dos itinerários. Nós temos tanto os itinerários formativos quanto os itinerários técnicos. E o que são os itinerários? São as trilhas de aprendizagem dessa nova proposta do ensino médio. Então, nós temos o projeto de vida, comunicação, cultura e sociedade, STEAM, MED, Dom Bosco, que foca mais em medicina, os que eu falei, projeto de vida, comunicação, focam mais na área de linguagem, de, na área de humanas, então mais para quem está voltado para esse, para gosto pela psicologia, pedagogia, direito, relações sociais, relações internacionais, então é mais para quem está nessa área. E ter essa escolha dos itinerários é uma possibilidade para os alunos já perceberem quais são as habilidades, os potenciais que eles têm e onde eles ficam mais, né, se engajam mais, gostam mais, para poder continuar. Também tem, então, o STEAM, a MED, Dom Bosco, que é mais da área de matemática e ciências da natureza, vestibulares total, que é um, um dos nossos itinerários para aquele aluno que quer mesmo ir além, além do que ele já recebe da escola, dos simulados e do estudo que ele tem pautado, né, para poder passar nesse vestibular, também é um foco que ele pode dar específico para se desempenhar melhor numa USP, numa Unicamp, então, é um gás a mais aí que ele recebe o aluno que faz essa escolha. Os clubes esportivos, que eles têm aí uma variedade, né, desde uma funcional até o futebol e os laboratórios que são muito usados, tanto o do espaço maker quanto o de ciências da natureza, né. E tem os itinerários que são os itinerários técnicos, então nós temos duas frentes desses itinerários, de tecnologia, né, que é o voltado à informática para a internet e o de administração. Estes itinerários demandam um tempo maior de estudo dos nossos alunos, mas eles vão sair com uma certificação, né, técnico, técnica ao final do ensino médio. Bom, é importante, né, Ana, até colocarmos que essa implementação do novo ensino médio nós temos início este ano, né, de acordo aí atendendo a legislação que para o próximo ano já se torna obrigatório o novo ensino médio e mesmo com tudo esse distanciamento, com tudo o que aconteceu, as aulas permaneceram e continuam iguais, né. Iguais, eles recebem também, eles recebem semanalmente, no regular eles recebem diariamente, toda a programação dessas atividades. Então, os professores do curso técnico, né, também fazem as MITs, também entram com os projetos, com os trabalhos, com as tarefas, entrevistas com profissionais, então tem um trabalho aí bem rico que os alunos, nossos alunos estão fazendo junto aos professores da parte técnica também. legal. E aí, nós temos ainda, né, o programa bilingue, que é um grande diferencial aqui do nosso colégio também, e eu convido vocês para conhecerem um pouquinho do nosso programa. No programa bilingue no Dom Bosco High School, o aprendizado do idioma permite ao aluno ampliar o conhecimento, conhecer novas culturas e desenvolver de maneira intensa habilidades que vão ajudá-lo pessoal e profissionalmente. O programa bilingue traz uma carga horária de 10 horas semanais para os alunos de infantil 4, 5 e primeiros anos, para as turminhas de infantil 1, 2 e 3 a carga horária de 5 horas semanais. O Dom Bosco High School é muito mais do que uma dupla certificação. Com ele, o aluno desenvolve habilidades importantíssimas para o século XXI, foco, autodisciplina e comprometimento, além, é claro, da proficiência na língua inglesa. Para que a aprendizagem do idioma seja cada vez mais eficiente, todos os nossos conteúdos e atividades extracurriculares, como passeios, viagens e eventos, são desenhados de acordo com o nosso cotidiano, para que eles aprendam cada vez mais dentro do contexto deles. Venha ser bilingue e você também. Oi, Thais. E a Thais aqui representando a equipe do Bilingue. E Thais, conta um pouquinho para nós do trabalho de vocês. Thais, eu acho que você está sem microfone. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje à noite. O programa Bilingue, assim como o ensino regular, continua nesse momento remoto, né? Desde o início, a gente, desde o dia 01, também, a gente continua com todas as aulas a todo vapor. A educação infantil teve um período de férias curto e agora eles estão também junto com o ensino fundamental e o ensino médio tendo aulas todos os dias. Assim como no regular, também, nós enviamos o roteiro de estudos para que os pais acompanhem, para que as crianças também saibam que vão aprender naquela semana ou naquele dia específico. Todas as nossas aulas são pensadas para que eles continuem se desenvolvendo da melhor maneira possível dentro desse modelo remoto também. Então, todos estão aproveitando demais, a educação infantil está surpreendente, ensino fundamental 1 e 2 também, todos estão se desenvolvendo muito bem durante esse momento remoto também. Thais, e uma coisa muito legal, que o Bilingue também acabou proporcionando para todos, é o inglês para todos, desde a educação infantil e já estão pedindo para o berçário, Thais, topa o desafio? Com certeza! O inglês para todos veio de um jeito muito bacana, todas as crianças receberam de um jeito muito legal, os pais participam, os pais pedem, os pais ficam impressionados com o desenvolvimento das crianças durante as aulas, elas realmente entendem, participam e se desenvolvem muito bem, são aulas de 20 minutinhos, mas que fazem toda a diferença para os alunos que ainda não estão no programa Bilingue, eles conseguem perceber muito de como funciona essa didática que a gente usa dentro do programa, né, então é um chamariz muito grande, assim, né, as crianças conseguem perceber e têm vontade de participar cada vez mais. É importante que hoje, né, o segundo idioma, o quanto ele é importante e que desde cedo eles iniciem. E aí temos também o High School, né, a partir do nono ano que tem a grande oportunidade da dupla certificação, que os alunos têm essa, tiveram essa oportunidade de viajar, que estão, as aulas continuam também, fizeram intercâmbio, mas as aulas continuam remotamente e nós já temos os primeiros alunos prestes a se formarem, no High School, os alunos que começaram, né, no nono ano e que hoje estão no segundo médio, eles já estão ali finalizando e com a grande oportunidade de sair do ensino médio e além do diploma, né, reconhecido aqui pelo Brasil, ter esse reconhecimento também pelos Estados Unidos e toda a diferença, né, que isso dá. E uma coisa muito interessante que nós percebemos, porque o High School, ele é nesse formato híbrido, né, então eles têm ali toda a plataforma com que eles têm que realizar as lições, eles têm as videoaulas com os professores americanos, mas é muito mais o protagonismo do aluno e depende muito dele nesse formato remoto. E os alunos que já estavam, que já eram alunos do High School, essa migração para esse formato hoje foi muito tranquilo, porque eles já estavam ali preparados e já tinham essa organização e esse dinamismo, né. Exatamente, eles já se organizavam, né, de acordo com as necessidades deles, então eles só continuaram nesse momento remoto. Tá, então aqui um pouquinho aqui para vocês dos nossos alunos aqui do High School. Bom, e aqui, né, continuando aí que tudo isso, nós temos, opa, só um minutinho, nós temos aqui que nos preparar, né, para o retorno que muito, muito provável, né, vamos aguardar, deixa eu só voltar aqui para a tela, nós estamos aguardando as definições aqui dos órgãos legais e a Prefeitura, né, e o Estado de São Paulo colocaram que muito provavelmente na quarta-feira eles farão um anúncio, um posicionamento, mas o que até hoje realmente já saiu em algumas redes e algumas colocações e notícias aqui na mídia, que muito provavelmente o que eles estão falando é que a partir de tudo dar certo, né, se São Paulo, a capital, estiver na Zona Verde, as escolas voltarão, a educação infantil voltará a partir do dia 20 de julho, lógico que ainda de formato com todas as medidas de segurança, provavelmente nesses primeiros dias de julho, atendendo os pais, né, que precisam, que trabalham, então os pais do berçário, da educação infantil que trabalham, e aí esse retorno vai vindo aí aos poucos, então essa medida ainda está para se confirmar, essa data ainda não é nada oficial, nós precisamos, é o que está sendo veiculado aí na mídia em alguns estados, isso já foi anunciado, que a volta a partir do dia 20 de julho, e como nós temos de férias o ensino fundamental, a previsão para o fundamental realmente a partir de agosto, o ensino médio, então acho que vai dar bem certinho ali com o retorno, e de que forma que nós estamos nos preparando, então quero compartilhar aqui esse vídeo com vocês. O Colégio Dom Bosco está preparando o retorno às atividades presenciais. Para que você tenha segurança no retorno às aulas, nossa equipe terá um novo treinamento sobre os protocolos de limpeza dos ambientes, que serão limpos de forma mais intensificada e frequente, principalmente os locais de grande contato. Sabemos que a doença é transmitida por meio de contato direto com as gotículas respiratórias de uma pessoa infectada. Será fundamental reforçar todas as ações preventivas e de vigilância para resguardar o ambiente do colégio, com revisão de hábitos e atitudes, higiene pessoal e desinfecção de superfícies. Cada aluno deverá ter seu kit de segurança obrigatório, contendo uma garrafinha do tipo squeeze, dois saquinhos plásticos, uma embalagem de lenço descartável, uma toalha pequena limpa para cada refeição. A temperatura dos colaboradores e alunos será ferida no momento do ingresso ao colégio. Pessoas com temperaturas superiores a 37,5 graus não adentrarão no ambiente escolar. haverá a obrigatoriedade do uso de máscaras de pano por alunos, colaboradores e qualquer pessoa que necessite adentrar no ambiente exceto para alunos menores de 2 anos. Não será permitida a entrada e permanência de familiares no colégio. Os contatos deverão ser feitos pela agenda digital ou telefone. orientaremos a higienização correta das mãos. Cartazes orientativos serão distribuídos em todas as sedes. Orientaremos sobre o não compartilhamento de objetos pessoais. No refeitório o distanciamento entre as pessoas e os protocolos de segurança serão mantidos. Nossa cantina usará a venda exclusivamente por QR Code para evitar o contato com o dinheiro e facilitar o processo de encomenda de lanches. As refeições serão do tipo prato feito e não mais self-serve. Manteremos à disposição e readastecidos em vários locais de uso geral dispensas de sabão, papel toalha, lenço descartável e álcool gel. Diariamente haverá desinfecção dos prédios ao término das atividades. Dessa forma, quando os alunos e colaboradores retornarem no dia seguinte, as sedes estarão desinfectadas. Serão demarcados locais nas dependências das sedes, piso, para garantir o distanciamento recomendado. Nas salas de aula, os alunos utilizarão as mesas e cadeiras de forma intercalada, mantendo a distância necessária. O uso de espaços abertos externos serão priorizados sempre que possível. Desativaremos bebedouros com disparo para a boca. O playground terá limite de crianças para uso e suas mãos serão higienizadas na entrada e saída. Criaremos uma sala de acolhimento para pessoas com sintomas de covid-19 para que possam ser realizados procedimentos sanitários de isolamento até que deixe o ambiente escolar. no retorno haverá momentos específicos de diálogo com alunos e colaboradores visando a saúde emocional de todos com ênfase nas diversidades. Como serão as aulas? As aulas serão em formato híbrido aulas presenciais mais aulas remotas. Faremos uma avaliação diagnóstica com os alunos no retorno às aulas para verificação de quais habilidades essenciais foram ou não aprendidas para encaminhá-los ser necessário para momentos diversificados de reforço sempre em busca de um melhor desempenho escolar. As atividades esportivas que envolvam contato físico serão adaptadas e ou suspensas. Estas são as iniciativas pós-pandemia planejadas pelo colégio em relação aos cuidados e aos protocolos que serão desenvolvidos de forma a prevenir a disseminação da doença e garantir um retorno seguro às aulas. E continuaremos mantendo nosso contato, apoio e parceria por meio de lives e reuniões fazendo uso das plataformas digitais. Dom Bosco Educação de excelência em casa e na escola 100% conectados. Oi, Rosa, Rosa, quero apresentar para vocês, a Rosa, nossa gerente de infraestrutura, Rosa já participou, nós já fizemos toda uma apresentação especial, né Rosa, no dia 8 do 6, então, se vocês não participaram, nós temos aqui no nosso canal do YouTube, vocês colocando aqui na playlist no DB para Todos, temos essa live da retomada, que é onde nós colocamos todos os detalhes, mas eu quero, né, se você puder resumidamente, Rosa, passar um pouquinho de tudo que vocês, né, nós estamos preparando, colocando que vocês com todo o seu conhecimento e com toda a equipe aí da infraestrutura também está preparando para todos os alunos, né, para o nosso retorno. Olá, boa noite. Só um minutinho, que eu estou compartilhando aqui a tela com... Só um minutinho. Eu acho que eu parei de compartilhar a tela só um minutinho, Rosa. Pronto. Eu acho que agora foi. agora vai. Boa noite, Rose. Obrigada novamente pela oportunidade de apresentar um pouquinho o trabalho, né, da infraestrutura em relação aos protocolos que nós estamos trabalhando, né, nesse planejamento todo de retomada das aulas presenciais. Boa noite aos pais, boa noite aos participantes, convidados, as pessoas que estão conhecendo um pouquinho do Colégio Dom Bosco. Na verdade, estamos trabalhando com protocolos, seguindo normas técnicas de órgãos nacionais e internacionais. Então, elaboramos checklists relacionados a ambiente, a pessoas e relacionamentos, a cuidados e protocolos, e a educação e pedagógico. Na verdade, foi nesse vídeo que você passou agora, há pouco, ele mostra um pouquinho de todo, um pouco desse planejamento que nós vimos desenvolvendo já, mesmo antes de saber quando as aulas vão ser retomadas. Na verdade, a gente tem que se antecipar, né, por quê? A gente precisa passar uma tranquilidade para os pais sobre como as aulas serão retomadas, o que estamos fazendo para garantir essa questão de procedimentos higiênicos e sanitários. Então, o que nós já adquirimos? Os tótens, como a Rosa apresentou no começo com as fotos, dispensers de álcool gel em todas as salas e ambientes. Foram adquiridos também termômetros digitais, né, nessas fotos iniciais também, está demonstrando lá as recepcionistas fazendo a coleta de temperatura de todos os visitantes e dos alunos e de colaboradores. Temos também as face shields, né, que são máscaras, né, de acetato, que alguns funcionários irão se utilizar. Os EPIs, foram adquiridos EPIs para os funcionários como máscaras, toucas, propés, aventais, luvas. Foram adquiridos também os tapetes sanitizantes, que são aqueles tapetes vesúvios, né, que agora tem esse nome, onde são limpos os sapatos. Borrifadores, que nós utilizaremos borrifadores para fazer a desinfecção das malas de rodinhas nas unidades de educação infantil. E também borrifadores que nós utilizaremos no final do turno, que são aqueles borrifadores intercostais, né. O marketing em parceria com a infraestrutura está fazendo todo um trabalho de placas, de orientação, tanto horizontais como verticais. E eu acredito que até o dia 20 de julho, que eu desejo muito que as aulas retornem, tudo esteja em perfeito funcionamento para que os pais tenham segurança nesse retorno. com certeza, Rosa, e estará, né. Sim, com certeza. Com certeza, estará. Bom, e de que forma também, né, essas aulas irão acontecer, como eu acho que tem, existem muitas, muitas questões de como que as aulas acontecem, então eu convido aqui a Rosa para participar, a Ana Paula, para compartilhar um pouquinho nesse momento, Ana. como serão, então, as aulas, como os alunos estão aqui perguntando, os pais, os novos alunos, mas é optativo, não é? Voltar o presencial, então, de que forma que tudo isso vai acontecer? Bom, nós vamos, né, claro, se Deus quiser, retomar as aulas, e retomando, nós faremos uma avaliação diagnóstica, porque vai ser importante perceber quais são as habilidades que os nossos alunos e até os alunos que vierem, os novos alunos que vierem fazer parte da comunidade escolar, né, do Dom Bosco, nós faremos um processo de avaliação para sentir como eles estão, né, com momentos diversificados de acordo com as necessidades, então, dependendo desse resultado, nós teremos um acompanhamento, um reforço específico para os alunos. Os espaços, né, foram todos reorganizados, nesse sentido, para poder atender a essa demanda. E esses alunos terão não só esse acolhimento ali pedagógico, mas também um acolhimento emocional, né, um acompanhamento ali, nós vamos fazer aí logo no comecinho, no finalzinho de julho, um acolhimento com a psicóloga para dar esse suporte aos nossos, aos nossos alunos, né, e é um momento realmente de bastante cuidado, né, porque não é um retorno como retornar das férias, é um retorno pós-pandemia, e nós manteremos, né, as aulas tanto presenciais, assim que forem, né, os órgãos fizerem a liberação, como também as aulas remotas. Então, as pessoas perguntam muito, os alunos perguntam, todo mundo precisa voltar, e quem não quiser voltar, é obrigado a voltar a fazer a aula presencial? Neste primeiro momento, não, nós tentamos organizar para que se tenha os dois movimentos, tanto da aula presencial em continuidade com algumas aulas remotas, e também apenas aulas remotas para os alunos que forem de, que tiverem alguém na família de risco, ou mesmo que eles não possam, né, participarem dessas aulas presenciais. Aí nós temos uma possibilidade de um horário, que é um horário diferenciado, né, então, os alunos virão alguns dias da semana tendo aula presencial e alguns dias terão aulas remotas. Então, o aluno, ele vai estar em aula constantemente, de segunda a sexta, ele vai ter a sua aula. Só que, nesse caso aqui, nesse exemplo que nós colocamos, por exemplo, esse grupo de segunda e quinta-feira, ele vai estar presencialmente, né, então ele vai ter a aula presencial. Às terças e quintas, ele vai ter aula remota, e vice-versa com os grupos que nós vamos fazer essa troca, né, uma parte está na escola tendo atividade presencial, a outra parte está em casa tendo aula remota. então as duas coisas, né, continuam, aí vão funcionar juntas, aula remota e as aulas presenciais, para que a gente possa dar carga, de toda a carga horária desses alunos. E aí vocês vão falar para mim, tem uma coluna ali central, né, essa quarta-feira, como fica? Essa quarta-feira seriam algumas aulas que tem uma carga menor já na nossa grade, né, na nossa matriz curricular, então como ela tem uma carga menor, ela aconteceria quinzenalmente. Então numa quinzena, numa semana, uma turma vai três vezes por semana na escola presencial, o resto remoto, na outra semana é a outra turma, é a outra parte do grupo que vai. Então essa é a lógica, né, do nosso, do nosso novo horário, nós estamos organizando para receber os alunos, claro, informá-los antes, com antecedência, né, tanto para os nossos alunos, quanto para os alunos que vierem a fazer parte aí da nossa, da nossa comunidade, né, serão informados com antecedência para se organizarem para isso. Isso, lembrando, né, que é só um modelo, né, esse é um modelo de um ano que nós colocamos, então a lógica é essa, e essa lógica também, ela se estende ao ensino fundamental desde o primeiro ano dos anos iniciais, então de ser dois dias na semana, pelo menos, que o aluno esteja de forma presencial, e os outros dias ele estará acompanhando de forma remota de casa, e aí vai intercalando, né, então provavelmente na segunda e quartas os números pares, terças e quintas os números ímpares, mas isso aí nós estaremos divulgando com antecedência aí no mês de julho para vocês. É importante lembrar que existem ainda a possibilidade, né, ainda a lei hoje permite que a escola oferecerá totalmente remota, caso exista alguma opção ou, né, existem alguns alunos que possam, que são do grupo de risco, que possam por alguma questão até mesmo durante esse segundo semestre, precisar ficar isolado, então as aulas remotas também continuarão. Então a escola está aqui se desdobrando, mas com certeza ofereceremos todas as oportunidades de formas de estudo aí para vocês, né, tanto de forma híbrida, que é parte presencial, parte remota, a forma só presencial, somente quando os órgãos autorizarem, 100%, né, e a forma também totalmente remota. E aí nós temos também aí a oportunidade, né, Ana, para os novos alunos, muitos alunos, eles estão procurando algumas instituições ou por qualquer que seja o motivo, querendo fazer alguma, contemplando toda essa tecnologia, toda essa adaptação, toda essa inovação pelo Colégio Dom Bosco realmente ter saído realmente aí na frente e estar conseguindo de uma forma muito organizada, estar trazendo tudo isso. Então, de que forma que vocês estão, né, toda a parte da equipe pedagógica está elaborando e se preparando para receber os novos alunos? É, aproveitando esse momento de férias, né, que é um tempo, um espaço aí de descanso para os alunos que já estão dentro da escola com algumas atividades específicas, mas nós faremos esse processo de integração e de acolhimento, né, passando ali pela oportunidade dessa programação de férias, pela avaliação diagnóstica, que é para nós conhecermos e sabermos quais são, né, as habilidades, as competências que esse aluno já adquiriu e quais que ele precisa, né, ser retomadas e essa rotina de como funciona o tecnológico, como funcionam as aulas remotas, como ele faz contato com esse professor, como ele entra numa, numa MIT para ter uma aula, como ele organiza, né, o roteiro de estudos, a organização de estudos dele na semana, conhecer as plataformas que nós trabalhamos, então, durante esse período de julho, nós teremos essa possibilidade de dar esse acolhimento a estes alunos que estão chegando, né, e com certeza eles serão muito bem-vindos ao Colégio Dom Bosco. Com certeza. Bom, e para que, né, nós possamos apresentar para que possamos apresentar de forma virtual, que hoje é o que permite, e mesmo as visitas presenciais, nós estaremos fazendo com toda, com todas as orientações legais, então, nesse primeiro momento, nós estamos até fazendo as visitas presenciais, mas de uma forma muito escalonada, dando sempre preferência aqui para o virtual, por isso que o Colégio preparou esse site, preparou esse tour, porque quanto estiver aluno, muito provavelmente não poderão entrar, né, adultos. Quanto menos pessoas ali melhor que não estão ali no processo realmente educativo. Então, as visitas acontecerão somente fora os horários de aulas, muito provavelmente, né, nós vamos precisar de uma agenda diferenciada, mas esse site que nós preparamos, ele tem todo esse atendimento, toda essa comodidade, e toda essa segurança também, de vocês conhecerem a instituição, conversarem com nossos atendentes sem precisar realmente aqui se deslocar. Então, eu vou tentar aqui passar para vocês, vou lindar novamente... A facilidade de atendimento, né, Rosi? Para os pais também, até com a coordenação, orientação. Sim, com certeza. Então, eu vou tentar aqui fazer uma chamada novamente, então, de vídeo, eu vou compartilhar com vocês aqui, então, vocês precisam entrar no nosso site ou no link que o pessoal está colocando no link aqui desse Tour 360, mas entrando no nosso site, nós já temos aqui a guia para fazer esse atendimento, então, estou compartilhando aqui com vocês a tela, entrando aqui, opa, aqui, entrando no nosso site, vocês clicando para conhecer, a partir de amanhã também nós vamos ter aqui a agenda que vocês conseguem se organizar, então, clicando para conhecer, ele vai aparecer aqui para vocês o que, ó, e olha aqui, a live, a escola, e eu tenho aqui vocês, é só vocês ligarem no botão aqui em cima, que uma atendente conversará e terá o prazer aqui de conversar com e de atendê-los, né? Então, deixa eu voltar aqui no meu menu principal, temos alguém aqui na linha? Não? Não, olha, eu até, se alguém estiver aqui nos assistindo e quiser, entra no nosso site, pode fazer uma chamada que eu atendo, vamos ver o primeiro aqui que vai conseguir entrar. Rose, que você está na tela da live, tenta puxar a doutor, a outra tela. Ah, eu não estou compartilhando a tela do doutor? Doutor, não, você está na outra. Eu já fiquei lá na live, já queria ainda atender vocês, hein? Então, desculpa, só um minutinho, vamos lá. Ah, eu entendi, é porque quando eu entro no site, ele me remete a um outro endereço, então, deixa eu só entrar aqui. Ah, ele acaba não compartilhando aqui a conversa. Só um minutinho. Agora vai. Pronto. Visualizando? Agora sim. Legal. Olá, Sete. Vamos lá. A Sete de Santa Inês. Tá. Bom, alguém quer entrar no site, quem está aqui, e fazer essa ligação, é só clicar no botão para vocês, recebendo chamada. Pronto. Precisa ligar a sua câmera, que aí eu consigo visualizar e a gente consegue conversar. Oi, Gi. Olá, boa noite. Eu não sei se, eu estou te ouvindo, mas eu não sei se as pessoas te escutam, né? Porque o som entra para mim. Olha, tenho aqui mais uma pessoa aqui para atender. a Tereza entrou. Oi, Tereza, você ligou, acho que pelo telefone, não ligou pela câmera, mas não tem problema, você pode participar aqui da nossa chamada. E aqui eu terei o prazer, vocês atendentes terão o prazer de mostrar e apresentar um pouquinho do colégio para todos, né? Então, aqui, sou um pai, um interessado no berçário, quero conhecer aqui um pouquinho o berçário, e aí toda a nossa equipe conversará, mostrará para vocês, apresentará, sempre que possível as coordenadoras também estarão junto nesse momento para compartilhar, explicar como que acontece, mostrando aqui cada espaço, né? Deixa eu... Eu acho que você está vendo, né, Gislene? Compartilhar cada espaço, o que que acontece, de que forma que é desenvolvido o trabalho. Deixa eu... Será um prazer mostrar essa escola. A Gislene, acho que vocês não me escutam, mas ela está falando que será um prazer aqui, mostrar a escola para todos vocês. Não é porque vocês falam, mas saí aqui no, né, no meu fone de ouvido. Vamos lá. Ah, Gis, o pessoal está te ouvindo, sim, ó, estão falando aqui que escuta, pode conversar, pode se apresentar. Não, eu sou a Gislene, que fico na sede de Santa Inês. Será um enorme prazer representar essa escola, né, que é feita com tanto carinho, tantos detalhes que são bem atuais hoje. E o pedagógico, né, que nós temos é muito interessante, muito rico, principalmente nesse momento. Então, eu espero todos vocês para uma conversa virtual, né, e que em breve estaremos juntos nos conhecendo pessoalmente. Mas, nesse momento, será um enorme prazer dessa forma. em algumas imagens nós estamos abastecendo e colocando foto ali do uso dos espaços. Quero compartilhar aqui com vocês também, porque, deixa eu ver se eu consigo visualizar, a sede de Horta, ela passou toda por uma reforma, ganhou uma nova quadra, ganhou aqui um parque de areia que não tinha. Então, nós temos aí a unidade ESE com parque de areia, e agora também a unidade de Horta aqui com parque de areia, esperando aí as crianças para poderem retornar. Mostrar um pouquinho aqui do nosso playground do IESI. A ver. E eu tenho certeza que vocês também, né, poderão aí desfrutar de todos esses espaços, conhecer, mas o mais legal será ao vivo com a gente, né, gente? E conversando, não só olhando aqui os espaços, mas que possa ter esse contato e que possamos fazer essa interação com vocês. Sim, eu acho que nós, nesse momento, eu acho que será muito legal, né, pelo menos a gente poder mostrar um pouquinho do que é, do que cada sede tem, do que cada sede oferece, do carinho que a gente, que tudo isso é feito para aquela faixa etária. E, em breve, esse carinho vai voltar tudo ao normal. Com certeza. estamos fazendo o possível para acolher, né, eu acho que hoje essa acolhida virtual que seja é muito bacana, né, então, todo mundo quer se ver, quer se olhar, a gente já está matando saudade olhando cada rostinho, né, que a gente vê, quando a gente vê as crianças nas aulas, que eles aparecem, isso, para a gente tem um valor inestimável, né, de você sentir a carinha deles, a gente não está podendo abraçar, mas logo, logo a gente vai conseguir. Com certeza, e ainda bem que tem a tecnologia, né, sabendo utilizá-la para o bem, a gente consegue aqui, desfrutar aqui de muitas oportunidades, aqui um pouquinho da nossa sala de street, da nossa sala de música, da sede Santinês, aqui, aqui, um pouquinho das fotos das aulas da sede de DH, então, nós estamos aqui organizando todo esse espaço, né, então, alguns links ainda, vocês podem visualizar uma imagem ainda, os botões ainda estão, estamos colocando no lugar, mas ficará tudo certinho, estão quase todos prontos, e a partir de amanhã, então, às 13 horas, vocês poderão acessar, ligar, teremos nossas atendentes, e se estiver ocupado, tem ali a agenda para que vocês possam agendar. Eu peço até, muito obrigada, Gi, eu vou voltar aqui para, né, eu vou desligar, eu vou voltar para o, para a nossa apresentação, eu peço, deixa eu adicionar aqui, obrigada, boa noite, obrigada, eu peço até para o pessoal coloque aqui o link, coloque o link da, da, da nossa apresentação, da agenda, do calendário, coloque do calendário que faz, faz o agendamento, o link da live, e eu quero saber de vocês aqui, que estão nos acompanhando, o que que vocês acharam de tudo isso, vou trazer aqui toda a equipe aqui para, nesse momento, vamos lá, Thais, Adriana, estamos todas aqui para tirar as dúvidas, esclarecer, recebê-los, aí ficam, mesmo que à distância, mas 100% conectados, principalmente aqui de coração, muito mais ainda intenso, né? Quer dar uma palavrinha, Adriana? Liga o microfone. O microfone. Queria agradecer a presença de todos, o carinho, a parceria de sempre, mesmo aí de forma remota, foi maravilhoso, né? Estamos encerrando aí uma semana com fundamental, infantil continua, mas, da forma que pudemos, estivemos pertinhos, conectados com vocês, recebendo todo o carinho, respeito e a confiança. Os pais que não são do colégio, esperamos tê-los conosco, então, aproveitem o nosso tour virtual, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Contem conosco sempre. Thais? Thais Basto? Queria agradecer, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela parceria de todos os pais, a gente está mantendo contato todos os dias, as crianças têm participado de todas as aulas, cada vez mais animadas, cada vez mais entendendo como funciona todo esse espaço online, e eu só tenho a agradecer por tudo, muito obrigada a todos. Thais Baldarini? Bom, quero agradecer, né, a parceria de sempre, das famílias, e pedir, né, para que vocês venham nos conhecer, né, mesmo que virtualmente, estamos aqui de braços abertos, né, braços virtuais, mas para recebê-los, porque em breve, todos nós estaremos desfrutando de todos esses espaços maravilhosos, tá bom? Muito obrigada. Rosa? Uma boa noite a todos, é muito bom poder planejar toda a retomada das aulas presenciais no colégio, com toda a segurança que os pais desejam. Então, estamos trabalhando ativamente e com muita seriedade nisso. Ana Paula? Bom, agradecer a oportunidade, é sempre muito prazeroso apresentar a escola e falar sobre o Colégio Dom Bosco, né, dessa grande família e desse grande empreendimento, na verdade. E agradecer as famílias que estão sempre nos apoiando em parceria e falar que realmente estamos de braços abertos para receber todos os novos, as novas famílias, os novos alunos, sempre com trabalho de muita qualidade, excelência e inovação. e uma boa noite. Boa noite. E também, muito em breve, muito provavelmente essa semana, nós estaremos implantando contato também via WhatsApp, por todas as nossas redes sociais, isso para os novos, né, atendimentos, até porque os pais que já são, fazem parte aqui do colégio, eles, eles já têm um canal de comunicação que é a agenda, né, tem uma agenda virtual, todos nesse período de pandemia também, os nossos orientadores, coordenadores, assistentes de coordenações, ficaram também cada um com o celular no Instituto, né, da corporativa, então o contato não se perdeu, também puderam conversar, enviar ali seus recados, sempre priorizamos a agenda digital, mas sempre ali, precisou ligar para o colégio, precisou falar com a coordenação, a coordenação sempre esteve ali, apostos a, né, a conversar com vocês. Eu agradeço aqui todas as colocações, né, esses comentários que estão aqui entrando aqui na tela, a cada comentário a gente tem a certeza que estamos no caminho certo e que tudo isso vale a pena, né, então acho que toda a nossa dedicação e nosso compromisso vale a pena. Lembrando que as aulas, nós precisamos ainda das definições dos órgãos públicos, muito provavelmente, né, nós temos aí uma perspectiva agora para o final de julho, começo de agosto, faremos todas as medidas de segurança que forem, né, possíveis, e mais os pais também que ainda se sentirem seguros e quiserem continuar no formato remoto também terão essa possibilidade. Mas os pais também, tanto trabalharemos tanto com os alunos que optarem e voltar, quanto com os alunos que continuarem em casa remoto, as questões emocionais, que com certeza essas questões são extremamente importantes e precisamos cuidar. Então, eu agradeço vocês todos por mais uma live, mais uma presença no nosso canal, que você, peço que vocês compartilhem, que não deixem de assistir, se vocês perderam alguma live, que vocês assistam, que vejam aqui na nossa playlist, temos muitas coisas interessantes, essa semana temos uma programação totalmente também especial e diferenciada, além das nossas, as aulas de street que acontecem nas quartas da noite, aula de yoga na quinta-feira, nós temos ao meio-dia uma, um super, né, uma roda de conversa, um bate-papo sobre debate, sobre debate racial, o que a história, né, nos ensinou sobre esse tema, então, será comandada ali por todos, por alguns dos professores, né, alguns dos professores da Sede de Santinês, professores de história, de filosofia, com a equipe também de coordenação, então, participem, né, convidamos não só os alunos para esse momento, mas todos vocês aqui da comunidade, Dom Bosco, para os nossos convidados, na sexta-feira temos, teremos um encontro com o pediatra, também, para trazer todas essas questões também, tanto da importância da disciplina, da rotina, questões que vocês queiram mesmo perguntar, questões mais pessoais, trazendo aqui que possa ser compartilhado com todos. E para quem já é, né, a nosso aluno, pedimos realmente que vocês indiquem, que vocês compartilhem o nosso colégio, para que os amigos fiquem 100% conectados. Nós faremos um sorteio, né, nas nossas redes sociais, de todos os posts, de quem compartilhou essa live, então, nós colocaremos, realizaremos o sorteio agora em seguida, e colocaremos lá no post o resultado dos ganhadores, que ganha, que receberão uma cesta aí, de kits, né, de festa junina, para desfrutarem todas as festas que nós temos as comemorações até o final do mês. Ainda nós temos aí São João, São Pedro, e é um momento, né, então, é um mês extremamente especial para todos nós. Muito obrigada a todos, recomende o colégio, indiquem o colégio, quem não é, já agenda a sua visita, entra aqui nesse link que nós colocamos no calendário, entre aqui no TUR, e esperamos vocês até a próxima. Mais uma vez, obrigado e boa noite.